E o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, também investe em redes de água e esgoto. A primeira fase do PAC aplicou R$ 2,5 bilhões em mais de 4.500 projetos em saneamento básico. No PAC-2, os recursos passaram de R$ 6 bilhões. 59% dos mais de 3.700 projetos já foram selecionados.